O que é que a gente vai fazer? A gente tá anunciando o pessoal, mas a gente vai fazer um teste. Nessa faculdade tem que ter um baixista, pelo menos, né? Mas aí se não der certo, a gente tenta ajudar com a mala do Sérgio na última casa, não é? Mas onde que a gente vai fazer essa seleção? Já sei, vamos à casa do Sérgio. Hã? Bacana! Tem que ter aquela... Nossa! Tem que ter aquela garagem enorme, a gente pode gravar lá, ensaiar, fazer tudo lá. Perfeito! Perfeito! A gente vai ganhar esse festival, tenho certeza. A gente vai usar a casa do Sérgio. Vamos usar a casa do Sérgio. O Sérgio tem que ser bem com alguma coisa. Tá achando ele? Ô Sérgio, meu amigo, vem cá, por favor. Vem cá, Sérgio. Vem cá. Cê, vem simplesmente, anotinho. E aí, pessoal? E aí, como foi o mundo? E aí? Beleza, tudo bem? Tudo bem, Sérgio? Você está entendido falando profissional do Sérgio João? unseren Sérgio. Eu acho que a gente podia muito lhe lá estudar com quem tinha lá em casa, se vocês quiserem ir pra lá, a gente pode sair, a gente vai lá e ir à suddenly something. da prova surpresa. É, porque se é surpresa, leva a saber. A surpresa... É, né? Bom, mas a gente pode estudar de qualquer forma lá em casa. A gente vai lá, a gente estuda, a gente pega os livros, a gente... Não, eu vou ter que estudar, mas... Não sei se a gente estoura, a gente quiser... A gente pode estudar, mas é legal. A gente tem que ensaiar, porque... Por falar disso, a banda... Vocês estão precisando de um baixista? Sim. Mas olha... Quer ajudar? Você vai ajudar? Claro, claro, que eu quero. Ótimo. Sabe, aqui, alguém... Legal, legal. Vocês precisam de ajuda, se vocês quiserem. Sim, Sérgio, deixa eu falar agora. Sérgio, o negócio é o seguinte, você estava pensando em fazer a seleção de um baixista na garagem da sua casa. O que você acha? É, é uma... É uma possibilidade. Sua garagem é grande, espaçosa. Acústica é boa. É boa. Boa? Deve ser boa, né? Deve ser. Mas legal, legal. Vamos. Você topa. Fazer... Na casa? É, você pode ajudar. Você pode... Não, legal, legal. Porra, eu adorei. É muito legal. Mas lá em casa... Bom, não, tudo bem, tudo bem. Fechado, então. Fechado. Aí você te avisa quando o pessoal se lhe responder. Tá. Você lá em casa, então? A gente passa uma calabata, faz tudo. Bom, então é fechado. Pode mexer, mas... Eu... 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 Eu só preciso perguntar pra minha mãe. Pra sua mãe? Pra minha mãe. Não é só perguntar pra ela, avisar. A gente vai lá. Faz uns biscoitos, uma limonada. Uma limonada, uma limonada. Uma limonada, uma limonada. Muito legal. Eu só pergunto pra ela antes. Isso eu posso, né? Claro. Coisa básica aí. Mas agora você tá na banda, praticamente, Sérgio. Agora imagina. Vai trabalhar pra gente. Na faculdade. Nossa, olha o trio roqueiro. A garota... Sucesso que a gente vai fazer. Loiras, morenas, ruivas, todas. Sérgio. Ai, não, Sérgio. Sérgio, lindo, Sérgio, Sérgio. Ai, Sérgio. Ai, seus cabelos, Sérgio. Ai, seus cabelos, Sérgio. Sérgio, você é maravilhoso. Você faz parte da banda. Legal, bacana, não é mesmo? Legal, legal, adorei. Adorei, adorei. Muito bom, cara. Sérgio. Boa, adorei, adorei, cara. Muito bom, muito legal. Legal, legal, legal. Não, não, muito legal. Valeu, valeu pelo convite. Tô dentro, tô dentro. Tá bom, definitivamente. Agora a gente é amigo. A gente é amigo. É isso aí. Isso aí. Boa, legal, legal, legal. A gente tem uma banda, né? Tem. Agora a gente precisa conversar. É, a gente combina então, né? Se vocês avisarem que... A gente vai lá, a gente vai lá. Legal, bacana, Sérgio. Legal, até mais, tá? Até mais, beleza. Alô, bom. Vocês estão indo? Estamos também. Bom, a gente... É só vocês. Até mais. Estamos aí, estamos aí. É uma banda, hein? Uma banda. A gente precisa da garagem, cara. Aí... Agora é só esperar. A gente vai conseguir alguém. Vambora. O Sérgio é muito bom, cara. Você viu? Ah, nossa mãe foi fazer animais. Limonada. Biscoitinho. Olha lá. Agora a gente é o grupo. Uhul. Uma banda. É, isso aí, Sérgio. É isso aí, Sérgio. É isso mesmo, Sérgio. É isso mesmo, Sérgio. Vai ter docinho, limonada. Também deve ser bacana, né? Deve ser bacana. Tem alguma coisa. Como vocês sabem, nós estamos atrás de um baixista. Vai ter um festival de bandas aí. É, e a gente vai chamar um pra tocar de cada vez aí. Tocar um pouquinho, mostrar o que vocês sabem fazer. E aí, dependendo do resultado, a gente chama vocês pra banda, né? Vocês escolhem quem vai ser o primeiro. Fazem uma fila indiana, não sei como vocês querem organizar. Mas, por favor, dê tudo de si. A gente só pede isso, tá bom? Vamos lá? Agora eu tinha o primeiro. Eu só tenho a soul whose intentions are good. Oh, Lord, please don't let me be misunderstood. Baby, sometimes I'm so carefree. With the joy that's hard to hide. And sometimes it seems that all I have to do is worry. And then you're bound to see... Puta, ninguém, cara. O que eu posso fazer? A gente colocou os completos na faculdade. Mas não, a gente colocou na faculdade inteira, hein? Só veio... Meia dúzia de gato pingada. Gato pingada não, só tosse. Só tinha pessoa tosca. Eu não sei o que a gente vai fazer, Feio. Não sei mesmo. Sem baixista não tem banda. Eu sei. Pessoal, essa menina que saiu aí era a última. Vocês já decidiram? Quem vai ser? Ainda não, Sérgio. Vou pegar uma cerveja. Vocês querem? Pode ser. Eu não quero, não. Minha mãe não deixa. Dá uma arrumadinha aí no baixo. Essas coisas aqui, a gente vai pegar uma cerveja e já rola. Tá certo. Pode ser essa aqui? Pode ser. Meu, tá difícil, cara. Esse pessoalzinho que a gente chamou, viu? Muita gente ruim, Fê. Não é mesmo? É. Eu tenho um B de nervoso. Como a gente vai fazer fechamento de banda? Você sabe que é importante pra mim isso. Mas eu acho que a gente não vai achar alguém desse jeito, viu? Você acha mesmo? Tá complicado, ninguém toca direito. A gente precisa de baixista, de qualquer jeito. Você tá ouvindo? Você tá ouvindo? Você deixou algum disco tocando lá ou não? Não. Tchau. 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 Tchau.